Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Galera, a gente tá com promoção nos capacetes AXA aí, tá? Todos os modelos da Draken, Eagle Todos os desenhos, esse aqui é o e-bomb Tem aí a linha Eagle também, tá? Quem quiser passar e conferir, a gente tá na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Todos os capacetes já novos, tá? Naringueira nova E os desenhos novos também, tá bom? Galera, quem quiser comprar pelo site e receber em casa O site vai tá na descrição desse vídeo aí Mas nosso site é upmoto.com.br E o WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Além dos capacetes, a gente tem toda a linha de viseira E acessórios também pros capacetes AXA aí, tá bom? Só chamar a gente no WhatsApp aí que a gente resolve pra vocês, valeu? Galera, segue a gente aí Deixa um like no vídeo Até mais, tchau, tchau!